Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje com os sétimos anos. É a nossa quarta semana, Rotina 4, e é a segunda-feira. Estamos começando com o primeiro dia de atividades nessa semana. Nosso assunto ainda é razão e porcentagem. Pega o seu caderninho de atividade na página 21, a atividade 3. É a atividade que está bem aqui embaixo, sobre ladrilhos. Aqui está escrito o seguinte, que Helena vai revestir o chão da casa dela e o arquiteto falou para ela comprar 144 ladrilhos e vai decorar apenas alguns ladrilhos, um quarto disso. Como será que fica a resolução? Eu fiz aqui 144 ladrilhos. Temos aqui 12 colunas, 12 linhas. Eu tenho 144 ladrilhos. Já dividi ao meio e ao meio e, portanto, eu já tenho aqui um quarto. Quantos ladrilhos eu tenho em um quarto, classe? Ou você conta um, dois, três, três, quatro, cinco, seis. Vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes seis. Já sei que é 36 ladrilhos. Ou nós podemos fazer a operação de divisão. Como ficaria isso? Olha, 144 dividido em quatro partes. 14 dividido por quatro, lembrando da tabuada. 3 vezes 4 vai dar 12. 14 menos 12 sobra 2. Abaixa esse 4. Olhando para a tabuada do 4, quanto que vai dar aqui? Olha, 6 vezes 4, 24 e a nossa conta deu exata. Portanto, 36 ladrilhos representa um quarto dos nossos 144. Vou fazer uma perguntinha. Se aqui tem 36, aqui tem 36, aqui tem 36 e aqui também tem 36. Eu quero apenas este decorado e todos esses lisos, ok? Virando a página aí do seu caderninho, você vai observar que tem mais exercícios desse tipo para você fazer. A letrinha A, a mesma coisa, olha, você tem 60 ladrilhos e vai dividir por quatro. Divide por quatro e você vai ver a quantidade de ladrilhos que ficou em um quarto. Aqui tem 24 ladrilhos, você vai dividir por quatro. O número de baixo é sempre o que divide. E depois você vai pintar apenas uma parte das quatro. Aqui, 8 dividido por quatro. Quanto que vai ficar? E vai pintar apenas um quarto. Aqui, 4 dividido por quatro. Olha que fácil esse. 4 dividido por quatro, eu não vejo aqui. Quer dizer que aqui você só pinta um quarto. Ok, pessoal? Bom trabalho para vocês!